A utilização da cannabis em ritos religiosos, os indianos também souberam reconhecer as suas propriedades terapêuticas. Na Índia ancestral, em mil anos antes de Cristo, a cannabis era utilizada como promotora da meditação e no tratamento de insônia, febre, tosse, inflamação e desenteria. Shrutha, um médico cirurgião do século VI antes de Cristo, escreveu uma obra clássica da medicina indiana. O Shrutha Samhita, na qual menciona que a cannabis estimula o apetite, a digestão, a libido, além de ser diurética e inibir a produção de muco nas vias respiratórias. A cannabis é utilizada na Índia pelos devotos do Deus Shiva, que em sua crença é o responsável pela destruição e a renovação do universo. Eles consideram a cannabis um presente de Shiva para o homem. A Crença é utilizada na Índia pelos Estados Unidos,